Fala do cigarro, meu irmão. Bem-vindo da TVC Ventura, chegamos aqui no Campeonato Crota, esse Série B 2024, joga no de preto e vermelho, o time do Bayern de Crota, do outro lado o time de Santa Tereza, que joga de verde, do meu lado tem ele, além da Máquina Gonzales. E aí, Gonzales, quem vence esse jogão, Gonzales? Santa Tereza Sport. E a Máquina Gonzaga, nos comentários da TVC Ventura, ali o time de Santa Tereza toca a bola aqui, no sistema defensivo com peixe elétrico, do outro lado aqui com o Zé Roberto. Zé Roberto toca o nome com a Dênis. O time de Santa Tereza segue já atacando aqui nesses primeiros segundos de jogo, toma ele de bicota para o alto. Zé Roberto domina, joga a branquela no gramado. Salve de cabeça aqui o camisa número 10, Nedved. Tentou a abertura aqui com a Dênis, toca a bola aqui o time de Santa Tereza. Edilano. Bate, bate para o alto, chegou empurrando aqui o camisa 10. Crack do time, chegou fazendo falta. Bola aqui para o time de Santa Tereza, já cobrado. O 10 e 1 do jogo vai ser esse, né, Gonzales? É, um time só atacando e o outro só dando balão para o mato. Nedved, vem tabelando. Time de Santa Tereza vai atacando aqui pelo lado esquerdo. Vem bola para a área. Niquinha tentou o domínio, tira mais uma zaga ali do time do Bayern de Crotá. Chegou atupeando a Lisezinha, vem contra-ataque. Vai ser a correria. Joe botou velocidade ali, o caça-rato tenta o toque lá na frente e a bola vai saindo. Vai levar ele para o time do Bayern de Crotá. Time do Bayern de Crotá, que é comandado por ele, o Bimba. Não é o Bimba, né, Gonzales, hoje? É, não. Nem o Bimba mais quiseram no time. O Bimba, que é o fundador do time do Bayern de Crotá, ele está aqui vendendo. Vendedor ambulante, a feira Bimba. Expulsaram ele do time, os jogadores. Expulsaram a feira Bimba do time do Bayern. 0x0 a placar do jogo, o Campeonato Crotáense Série B, galera. Aqui é a segunda divisão do Campeonato Crotáense. Ali o camisa número 5, toca no meio. A Denis. Niquinha. Ali a feira Niquinha, camisa número 11, chega na linha de fundo. Dá um break, passou. Ali o camisa número 5, tentou, perdeu mais um. Time de samba da Tereza, segue atacando a bola, vai saindo um tiro de meta para o goleirão Daniel. Goleirão Daniel. Ali no time do Bayern. Ali o zagueirão... Boiou. Boiou chuta mais grama do que bola, o time de Santa Tereza, segue atacando. Ali o Tubarão, deu o bote, tira, mais uma zaga do time do Bayern. Nedved. Nedved domina, levanta a cabeça, vem bola, para, vem aqui na frente, tira. Mais uma camisa número 5 contra a qualidade. Chega ali o camisa número 3, toma o Lidby, conta para frente. Toca a bola aqui, o time de Santa Tereza, vem atacando aqui nesses primeiros segundos de jogo. E o time do Bayern sempre indo para o contra-atago, o Zalizio chega tomando a cotovelada na cabeça. Edilando, botou velocidade lá na frente do camisa número 10. Ali o jogador chega atropelando. O árbitro camelinho da falta ali, o Zalizio. Falta, falta em cima do Joe. Vai ser a primeira oportunidade de passar da linha do meio do campo agora aqui, o time do Bayern. O time do Bayern passa pela primeira vez aqui do meio do campo. Vem bola para aqui do goleirão César, no time de Santa Tereza. Campeonato Croataense 2024, Série B. Segunda divisão aqui na tela da TV, esse futuro, o Diego na bola. Muito vento aqui. No campo de Croata, Diego. Chegou pela primeira vez ali dentro da área, vem batendo a cruzada, tira a zaga do time de Santa Tereza. Time do Bayern que não é bobo e nem nada. Vem votando o impedimento ali, a fera Zazin, já cobrada aqui pelo César. Esse é Roberto. Niquinha. Chaga, deu o bote. Chaga, tô gostando do estilo do jogo do Chaga, Gonzalo. Aparentemente é bom jogador. Aparentemente, meu patrão. Se passar por ele, cai. Ned Vedde. Ele dá um tapinha lá do outro lado com o Rafael. Vem lançamento. Tento toca ali na frente, a bola vai sobrar naquele na frente com a Dendes. Campeonato Croataense da voadora na bola, Niquinha. Tentudiva ali pra cima do Levi. Melhor aqui para o time de Santa Tereza. Vai atacando. Cé Roberto, toca no meio. A Dendes perde o compasso ali da bola. A bola vai sobrando de novo aqui com o time de Santa Tereza. Sobe de cabeça Zazin. Melhor para a Dendes. Edilano. Joe leva no braço. Abito marca. Toque de mal aqui para o time de Santa Tereza. Já estamos aqui com cinco minutos de jogo. É o Campeonato Croataense e a organização da Prefeitura Municipal de Croata. Em nome do prefeito Ronilson Oliveira, maçona foi vice-prefeito e Secretaria de Esporte de Croata. Em nome do secretário Maurinho Otaviano. Um jogo muito bom, né, Guzalho? Começa agora. Bom, mas os goleiros até agora não fizeram nenhuma defesa. Vai fazer agora, Guzalho. Time de Santa Tereza segue no ataque e vem bola cruzada. O goleirão se taca na trave. O goleirão mostra muita qualidade ali. Se joga na trave. A bola vai ser na esquerda para o time de Santa Tereza. Santa Tereza que vai em busca da classificação para a primeira divisão do Campeonato Croataense. Time que é multicampeão, né, Guzalho? Futebol tem nessas coisas. É, exatamente. Fizeram uma péssima primeira divisão. Cairo para a segunda. Tende ser o mínimo vice para subir para a primeira de novo. Eu acho que é quatro times que são, Guzalho. Tem que chegar pelo menos nas semifinais. Time de Santa Tereza segue atacando. Vem bola ali na marca do pênalti. Peixe elétrico. Chega na voadora. Jogo perigoso ali do Peixe elétrico. Quatro marcas. Esse time do Bayern aqui que foi fundado pelo Bimba. Os jogadores demitiram ele. Não quiseram mais o treinador Bimba. Está que vale para o goleiro. Reserva, a Feira Zé. Estudou com a letra, Guzalho. É, naquele tempo ele era um futuro bom goleiro. Hoje eu... Está aí, bom goleiro também, né, Guzalho? Está no banco. Na reserva. Não está no impedimento. Segundo bateria. A bola caiu no pé do Camisão, não vai no 10. Então está lá na frente com um jogo forte demais. A bola vai saindo. Sai marcando uma, uma. A bola vai... Fica na ali, a bola para o time de Santa Tereza. Caça rato. Está lá do outro lado com o Rafael. Né, de verde. Encosta, pediu, recebeu. Está com a bola aqui o time de Santa Tereza. É os Leões de Santa Tereza aqui jogando contra o time do Bayern de Curata. Caça rato. Só está aqui do outro lado com o Peixe elétrico. Que virada de bola do Peixe elétrico. O Zé Roberto joga no gramado, escorrega. Toma ele de mim, curta para frente. Joe. Joe, não estou domindo. A bola vai saindo, mas bola aqui para o time... Para o time de Santa Tereza. Aqui o time de Santa Tereza. Tendo uma oportunidade de fazer os três pontos, né, Guzalho? É, exatamente. Está desperdiçando. Está só um a zero, mas o jogo começou agora. Um a zero não, Zé. Está zero a zero. É verdade. Tem muito tempo de jogo ainda. Tomando aqui o Tubarão. Tubarão toma ele de chapéus ali para cima do camisa número cinco. Toma ele de chute no rabo do Tubarão. Time aqui de Santa Tereza, um ótimo time, Guzalho. Tem Peixe elétrico, tem Tubarão. E vamos para cima aqui do time do Bayern. É, os animais todos marítimos e estão em campo. É forte, né, Guzalho. Aqui vai no time de Santa Tereza. Ali o Ned verde na bola. Chegando aqui aos nove minutos desse primeiro tempo. Campeonato Krota, em segunda divisão, dois mil e vinte e quatro. Aqui a fera Ned verde na bola. Ele que bate de perna, canhão. Está atrapalhando ele. Ali tem o Adenis. A bola vai ficando com o Ned verde. Sobe a Adenis. Sobe de cabeça e joga para dentro da área. A bola está viva dentro da área. Vem batida, cruzada. Vem batida. A bola vai passando para frente do gol do goleirão Daniel. Tira de medalha levar o time do Bayern de Krota. Zero a zero a placar do jogo. Ali o zagueirão Boiô. Do time do Bayern de Krota ali o treinador pedindo mais calma para o Boiô. Que nem foi ele que fez a falta. Levi. Edilano. Toca no meio aqui com o Zezinho. Lançamento aqui na frente para o Joe. Joe sempre recebendo bolas nas costas, Gonzalez. É difícil. É a quarta bola nas costas que ele recebe ali o Joe. Edilano. Toca no meio aqui na frente com o Niquinho. Vai para cima aqui o time de Santa Tereza. Ned verde. Tenta abrir lá da frente com o Tubarão. Tira mais vazado do time do Bayern. Foi puxado pela cueca. Com o árbitro marca falta. Ali o time do Bayern de Krota está se defendendo muito bem até o momento, Gonzalez. Aí o treinador já mandou avisar. Bola para o mato. Nada de setenta sair jogando. Ele vai gerar para a preguiça, meu William. Santa Tereza que está sem nenhum reforço de outro município. Apenas com a garotada da casa. As melhores escolas do futebol croatense, né Gonzalez. Base muito forte do time de Santa Tereza. Sempre revelando grandes talentos aqui para o futebol croatense. E continua com a geração muito nova aí e feia. E boa de bola. Dormina aqui, Zé Roberto. Tenta o toque no meio aqui na frente com o Adende. Vem o lançamento aqui nas costas das águas, Niquinho. Botou a velocidade de dois homens na bagação. Niquinho deu o breque, girou. Chegou, pode bater no gol. Tenta o toque no meio. Retira, mas olha o Diego. Diego afasta o perigo. Sobe de cabeça ali, Rafael. Nedvede, domina no peito. Pode arriscar de longe, não quis. Soltar lá do outro lado com o lateral do time de Santa Tereza. William. Tubarão. Vem, toca aqui na frente. Defende o goleirão, Daniel. Paredão Daniel, segura ali. Faz mais uma bela defesa. Toma ele de bicuda pro alto. Zézinho. Vem o lançamento aqui na frente para o camisa número 10. Deitou botar a velocidade. Vai deixar no mano a mano ali. O caça-rato e o camisa 10, Gonzalo. Aparentemente o caça-rato é mais rápido. É, mas é muito rápido também aqui o camisa 10 do bairro. Se deixar ele ali, vai ganhar na velocidade do peixe elétrico também. Terminado o camisa número 10. Se sacou bola com tudo, bola ali para o time de Santa Tereza. Estamos trabalhando em nome da Camão Esporte de Guaraciaba do Norte. Fala também do Boutinho time. Camisas personalizadas é na Camão Esporte de Guaraciaba do Norte. Doze minutos aqui desse primeiro tempo 0 a 0. Para o Campeonato Curatá em Série B 2024, a organização da Prefeitura Municipal de Curatá em nome do Prefeito Runilson Oliveira. O Marçalófio é vice-prefeito de Secretaria de Esporte de Curatá. É mais bola ali para o time de Santa Tereza. O Ilha. Ebolando o primeiro pau. Dominou ali para debater no gol. Tentou. Toc tira. Mais uma boiou. Aí a fera boiou. Bota para a escanteia. Esquanteou ali para o time de Santa Tereza. Vai sair jogando rápido lá no esquante. O time de Santa Tereza. O Ilha. O Ilha levanta a cabeça. Bate no segundo pau. Bate fodinho. Mas subiu de cabeça. Defesaço do goleirão, Daniel. Daniel tem pressa. Sai jogando errado. Nedved. Bota mais uma para fora. Mais bola aqui. Para o time do Bar de Curatá. Aqui o camisa número 10. Rafael tira mais aqui o lateral do time de Santa Tereza. Bola aqui para o time do Bar de Curatá aqui com a Fera Joe. Edilano. Zé Roberto. Bate para o alto. Sobe Nedved. A bola vai ser mais bola para o time de Santa Tereza. Que a Fera Nedved tentou botar a velocidade lá na frente do Niquinha. E quem já ganhou de 2 na velocidade chega na linha de fundo. A bola vai ser no escanteio. Bandeirinha deu. O árbitro deu. Tira de meta ali, Gonzalez. É, nós tivemos que pegar a bola, né? Aí o... Você deve ir para quem ali, Gonzalez? Para ninguém. Para ninguém. Jamais de andar dando algo para alguém. É bola ali para o time do Bar de Curatá. Ali o zagueirão boiou. Toma ele de bicuda. E o Tereza não fica reclamando com a Fera Boiou que saiu jogando mais uma vez errado. Domina ali o Willian. Pode bater no gol. Limpou para que outra chuta. Mais gama do que bola de novo. O zagueirão recuou para o goleirão, Daniel. Quase, quase. O zagueirão boiou ali segurando as pontas. Sai jogando de novo. Olha ali o time do... O time do Bayern. Zézi. Zézi vem lançando o jogador dominando a canela. O camisão número 3 da bola vai saindo. Bola ali para o time do Bayern de Curatá. Segundo, bandeirinha, Luizinho. O árbitro deu para o time do... De Santa Tereza, Gonzalez. É exatamente o Luizinho atrapalhando a arbitragem. Se analisando errada. E a Fera Luizinho, ele falou que não viu, Gonzalez. Não viu em marca, né? Meu Deus. Boiou de novo. Eu acho que o treinador não está gostando do futebol do Boiogos. Ele já tirou duas bolas e tudo que ele tira ali, o treinador reclama. Não é aquele tipo de jogador que o treinador pega no pé direto. Mesmo fazendo a coisa certa. Ali a Fera Boiou tirando tudo ali e joga para a lateral. E o treinador pediu para ele ter botado para esse canteio. Bola aqui para o time de Santa Tereza. Começa tudo de novo aqui com o Ilha. O Ilha domina, levanta a cabeça, troca no meio aqui com o Zé Roberto. E o treinador reclamando de novo com o Boiou. O Ilha. O último homem aqui de Santa Tereza está no meio de campo aqui o Peixe Elérico. Só de boa, Gonzalez. Até agora não suou a língua. É, está muito fácil aqui. Parece um coque. Saiu uma travessão no meio de campo atrás. Boiou de novo. Perdeu mais um. O treinador segue reclamando com o Boiou. Vem bola para. Passou para todo mundo. Vai Pitagão, vai Pitagão. Tira o goleirão Daniel. Zezinho girou. Zé Roberto chega duro. Iquinha. Iquinha domina. Puxa para um lado. Vem bola para. Tira mais um ali. O Boiou. Agora o treinador não reclama. Segue pressionando ali o time de Santa Tereza. Chega na linha de fundo. Vem batida. Cruzada. Passou para todo mundo. Tira mais um. Adilano. Pressão total do time de Santa Tereza. Que segue martelando. Estamos aqui com 15 minutos de jogo aqui desse primeiro tempo. Vem bola para. Tira mais um. Boiou. Um gigante na zaga do time do Baia. Segue pressionando. O time de Santa Tereza e o time do Baia tinta. Sai no contra-ataque. Mas não deu, Rosales. Não deu porque fizeram a falta ali no camisa 11. Senão ia armar um contra-ataque terrível. Boiou tira a bola e reclamando com seus outros zagueiros. Que não estão ajudando ele. Ali a fera Boiou tirando tudo ali. E a bola ali para o time do Baia de Crota. Falta de acobrada. Levi. Tira mais um. Boiou. Sobe de cabeça o William. É de verde. Vem lançamento. Tentou botar a velocidade aqui na frente a Denis. A Denis disputa a corrida aqui com o camisa no marido. Sempre que pode chegar atropelando. A bola vai saindo. Mais bola aqui para o time de Santa Tereza. E estamos trabalhando, galera. Em nome do nosso posto de Curatá. Virem no combustível mais barato da região. É no nosso posto lá de Curatá. É no nosso posto. Contamos com a nossa cervejaria. Mó distribuidora de cerveja de toda a região. É no nosso posto. Nossa cervejaria. E também temos a nossa cervejaria de Guaraciaba do Norte. É o grupo nosso posto patrocinando a TV sem futuro de Betalha. Nosso posto de Curatá. Organização Maceira da Barra. O time de Santa Tereza ainda segue atacando. Zé Roberto tenta virar o jogo lá do outro lado. Vira errado. A bola cai lá no pé do lateral. Perde mais bola ali, Rafael. Vem bola para. Tira mais uma. Boiou. Boiou jogando muita bola aqui. O zagueirão do time do Bayern. O Inha. O Inha só está aqui na frente com o Zé Roberto. Não tem o domínio. A bola vai saindo. Bora aqui para o time do Bayern. A poderosa equipe do time do Bayern de Curatá. Joe perde mais uma. Foi puxada pelo Cucuruto. O Bandeirinha marca. É, o Bandeirinha marcou a falta ali do Zé Roberto em cima do Joe. Será que agora vão pisar na área da Santa Tereza ali o Bayern? Aqui o time do Bayern tem. O lateral lá é a lâmpada. Não é o Rafael não. É o Mudo lá. Rafael está nos treinando. Tira a bola ali o time do Santa Tereza. O time do Bayern até agora não chegou dentro da área do time de Santa Tereza. O Bayern que joga de preto e vermelho. Também aqui na frente o Willian. O Willian só está aqui na frente com a Dênis. A Dênis domina. Tem tudo break. Recomeça tudo de novo. Santa Tereza joga sempre em toques curtos. Mas o Joe chega fazendo falta ali, Gonzalez. Falta em cima do Willian. Porque o Willian ia dribando na contramão. Voltando. Mas o Joe fez o favor de fazer a falta. E se der a posse de bola para Santa Tereza. Você já andou na contramão, Gonzalez? Jamais. Não, Deus o Léo é muito perigoso. Rebola aqui para o time de Santa Tereza. O Willian na bola. Aqui a fera o Willian já está autorizado. Toma ele de bicota para frente. Pode ser gol do meio do campo. Sobe de cabeça e tira mais uma. Boiô. A bola sobe ali na área. Boiô tenta o chute e erra. Vem batida ali na frente. A bola sobe de novo. O quadrante pode vir mais bola. Para. Vem para o segundo pau. Sobe o peixe elétrico. Boiô chega. O ataque do time de Santa Tereza. Bora para o goleirão Daniel. O goleirão Daniel está parecendo o Laílson. Está mesmo. Tirou mais o ali o mudo. Passaram a informação. Que era o Rafael. Mas não. É o mudo. É o 4 lá. É o mudo. O Rafael até para o 3 irmãos. Vamos lá para o Ivan do esporte clube do 3 irmãos. A bola vai sobrando de novo ali nos braços do goleirão Daniel. É o campeonato crotaense. Segunda divisão 2020. Está vivo aqui na tela da TV. Veja o duro. Zezinho. Solta lá do outro lado com a lateral do time do Bayern. Ele tenta botar a velocidade e tâmina de chute por trás. E o mudo. Não me escutou, Gonzalez. Que o hábito deu falta. E saiu para o jogo. Aí o hábito apita, apita, apita chamando ele. Ele é mudo, surdo. Não está nem aí. Não, ele vai dar cartão aí e só conhece por a cor. Ele é mudo. Ele é a fera mudo, toma cartão amarelo. E ele não sabe o que é isso. Não sabe não, Gonzalez. Ele conversa com o peixe elétrico. O peixe elétrico levanta o rabo, dá um choque. E ele entendeu, Gonzalez. É, fala a linguagem dos peixes. Mas vai dar que o barulho do time do Bayern. Vem balando no segundo pão. Tira ali o peixe elétrico. A bola chega lá na linha de fundo com o Joe. Joe dominou. Lá vem batida. A bola passa na frente do gol do goleirão César. Chega com o perigo do time do Bayern. E o José do comendo sua camisa de chocolate. Está gostando do jogo, Gonzalez. Começou a comer a camisa de chocolate aqui. O José do e o chute do Joe passam muito perto do goleirão César. Ali a fera César. Toma ele de bicota para frente. Sobe de cabeça e tira. Mas o Amboyô. Na zaga do Bayern. Só o Amboyô está tirando bola ali, Gonzalez. E é o único que recebe reclamação do treinador dele. É, exatamente. Não entendo isso não. O único que está salvando a pele ali. E o treinador só reclama com ele. Dominar ali o camisa número três. Vim embora. Para e tira. Mas o Azaga tirou errado. Subiu de cabeça. Na de velho o goleirão. A bola vai passando. Vai passando. Olha o gol. Gol. Foi, foi, foi ele. Niquinha. Féria de número onze. Dividida dentro da área do goleirão Daniel. Niquinha bate por cobertura. O time de Sanda Dereza abriu o placar. Agora um a zero para os Leões. Em cima do time do Bayern de Croata. Carimba, Gonzalez. Carimba é nada. Por que, Gonzalez? Porque é muito fio aqui. O Nicolas chuta travando. A bola cobra o goleirão Daniel. Quem engole um frangasso. Time do Bayern de Croata jogando em casa. Vai perdendo agora pelo placar de um a zero para os Leões. Em Domainville de Santa Tereza. Campeonato Croata em segunda divisão dois mil e vinte e quatro. Você só encontra aqui na tela da TVC Futuro. Santa Tereza Esporte Clube um. Bayern de Croata zero. Ali o time do Bayern de Croata. Já ia para o ataque ali. O Joe Tomlin de chute ali no pé do burro. Doeu muito, mas ele não gritou, Gonzalez. É, exatamente. Fez só o gesto assim com a mão abrindo e fechando que está doendo. Ali a fera. A fera muda ali do time de Santa Tereza. Grande revelação do futebol croataense. O time de Santa Tereza que não tem nada a ver com isso. Vai para cima de novo ali com o Tubarão. Tubarão domina. Recomeça de novo aqui com o Willian. O Willian vira o jogo. Tentou virar. A bola não chega no pé do Nedved. Tem tabelando aqui o time do Bayern. Levi. Fera Levi. Sofre, falta o hábito marca. O Joe. Joe tenta o toque. Tira mais um. Peixe elétrico. Joe dá o bote de novo. Peixe elétrico. Bota para a lateral. Lateral aqui para o time do Bayern. Aqui a fera, Joe. É de lano. Dá um coicinela. A bola sobe no pé do mudo. Toma ele de bicuda para o alto. Sobe o Nedved. Nikinha. Nikinha tenta o toque no meio. Recupera a bola aqui. O time de Santa Tereza. Denis. Vem tabelando aqui o time de Santa Tereza. Joe. Chega, garoto. Nas costas do Nikinha. A bola vai saindo. Bola ali para o time de Santa Tereza. O time de Santa Tereza que fez o gol aqui, Gonzales. Aos 22 minutos. Segue sempre atacando ali o time do Bayern. É, exatamente. Sempre, sempre. Só teve uma chance de gol lá no segundo. A bola fica lá na frente com o time de Santa Tereza. Vem mais bola para a tira. Mais uma boiou. Boiou. Jogando muita bola no zagueirão do time. Do time do Bayern de Crota. Na hora que o boiou não tirar a bola é gol. Aí não tem gandula e fica difícil a bola rolar, né, Gonzales? É, exatamente. Principalmente o time da casa que tem a obrigação de votar dois gandulas. Não tem nenhum. Os gandulas querem jogar, Gonzales. Por isso que não vem um. É, só um titular ainda. O campo aqui é no terreiro do Arnold. Ele não está aqui nem para trabalhar até ver esse futuro. Bora aí para o time de Santa Tereza. Vem escanteio e rasteiro. A bola sobe aqui na frente. Espanta corrida o Willian. O Willian abriu de novo ali com camisa número 13. Pode vir embora. Para. Vem embora no primeiro ponto. Tira. Mais uma, Levi. Camisa número 10. Vem lançamento. Vem votando o impedimento. Bandeirinha marca. Bandeirinha muito bom. Bem no jogo. Muito bom. Bandeirinha. Olha. Que já foi indicado aí pela FIFA para parar de bandeirar, Gonzales. É. E aí ela acerta mais um belo impedimento aí. Apesar da FIFA querer barrar ele, está acertando aí. Peixe elétrico. Toca, toca errado. Adilano. Adianta muito. Bota a bola ali na frente. Joe. Joe domina. Vem lançamento. O jogador já segue o impedimento. E o Bimba parece que o deputado está acertando para o bairro, Gonzales. Mesmo depois do jogador ter expulsado ele. É. Ele ainda está ali vibrando ali. Então está comemorando pelo passeado do Joe. Eu vou lá ali para o time de Santa Tereza. Caça-rato. Caça-rato só manda o Mudo avançar. E ele pede desculpas ali para o Mudo. Só levantando a mão. O Jorcelo que fez aquelas aulas, Gonzales, para conversar com o Mudo. E ensinou todos os jogadores. É, exatamente. Eu também fui mudo durante... Foi, Gonzales. Durante a madrugada, né, Gonzales? Também. E durante um ano. Quando eu tinha de um mês até entrar um ano, eu era mudo. Falar não. Rebola aí para o time do Banho. E o Cunhada que segue pressionando. É foda perder, Gonzales. Tem dois jogadores caídos. Um parece que é o Mudo, Gonzales. Que já tem cartão amarelo. É ele mesmo. Sentindo dor de novo. Acho que levantou. E o outro é o número 11. Ali o Camisa número 24. Segue caindo. Bola ali para o time do Baia de Curotá. A bola só aqui para o Zequinha Canu. E o Buzu que está aqui acompanhando o jogo ao vivo. E o Camelin falando com o Mudo. E o Mudo dizendo que é Mudo. E o Camelin não entendeu. Ali o árbitro Camelin conversando com o Mudo aqui. A feira Mudo. O Camisa número 4 do time de Santa Tereza. É bola ali para o time do Baia de Curotá. Ali o Camisa número 10 dentro da área. Ele que é forte no jogo aéreo. Já está autorizado. Vem bola no segundo. O Pau passou para o todo mundo. Tocou de lado. A bola está viva. O Limpo. Tira. Mas o Alizé Roberto. Sabe de cabeça aqui o Camisa número 5. Vai em contra-ataque. Tubarão. Chega lá na linha de fundo. Dá o bote nele. Ali o Boiô. Ali o Tubarão. Toca no meio. Niquinha. Que bate da bola. Passa ali a esquerda do gol do goleirão Daniel. E vai saindo. É tiro de meta, Gonzales. É. Tentou jogar a bola no ângulo ali. O Niquinha. A bola foi longe. Lá no Gandula. Estamos trabalhando, galera. Em nome do Clube Maranata de Betânia. Seu filho parece um porco. Não quer tomar banho. Leve ali no Clube Maranata de Betânia. Joga das piscinas. Se divirta muito no Clube Maranata de Betânia. Clube Maranata de Betânia. Aberto todos os dias. Era o Clube Maranata lá de Betânia. A organização João Orrapa. Também estamos trabalhando. Em nome da Guaraciabanete. O maior e menor provedor de internet da região. Guaraciabanete. Internet de fibra ótica na Guaraciabanete. Ali o Joe dá um chute ali na parte que dá choque do Peixe Elétrico. Camelinho dá falta em cartão amarelo para o time do Banho de Munique. Que foi na parte fraca ali do Peixe Elétrico. Está pronto. Está sem poder dar choque nenhum. É bola aqui para o time de Santa Tereza. O Willian dá bola. 30 minutos de jogo aqui nesse primeiro tempo. Santa Tereza que joga de Fardamentos Verde. Vai vencendo para cá de 1 a 0. César. Bate forte demais. A bola vai ficando ali na frente. Defende o goleirão Daniel. Daniel também de bicota para o alto. Sobe o Willian. Perde mais uma. Tira o Peixe Elétrico. Caça rato. Bate, bate para o alto. Zezinho. Joga no gramado. Mostra a qualidade. Olha a fera Levy. Aqui o camisa número 5, Chaga. Usou a experiência e perdeu o lateral. A bola vai saindo. Bola aqui para o time do Bayern. Então eu gosto desse time do Bayern. O time muito bom. Muito bom, viu? Depois que o Bimba saiu, você ajeita o time, viu? Aqui o Adilano. Estamos linchando para cima aqui do ADN. Diego, leva no braço. O jogo fica bom. Bota a velocidade lá na frente. Puxa para a canhota. Puxa para a direita. Vem lançamento aqui na frente. A bola cai aqui no pé do Adilano. Cara, cara, com o gol. Pode bater no Godilano. O Chapelot tocou. Afasta o perigo, Willian. Willian manda, manda para longe. A bola vai saindo. Ela deram aqui para o time do Bayern. É o time do Bayern de crota. Vai perdendo pelo placar de 1x0. Zezinho. Ali o camisão número 10, 3, 1 graça. A bola vai saindo. Lateral para o time do Bayern. Segundo bandeirinha. Mais bola aqui para o time do Bayern de crota. Deu falta. Deu falta ali. Falta ali, Guzalem. Nada. Nem vi, mas não foi nada. Vai, Zezinho. Agora está aí voltando. Vem, Harry. Vem. Vai bem tirar o mudo. A bola está aí, Red. Porque aí entrou o Magno. Não bota a bomba, não. Bota ali, eu vejo o Messi. É foda aqui para o time do Bayern de crota. O time do Bayern que vai perdendo pelo placar de 1x0. Pode chegar um empate agora. O time de Santa Tereza segue se defendendo. Campeonato crota em Série B 2024. Em bola ali. O time do Bayern, aí, Gonzalez. Nas bolas paradas, está pecando muito. Aí o Camisa 3 aqui tomou a bola da mão do Joe para fazer isso aí que vocês viram. É bola ali para o time do Bayern. Tira mais uma mudo. Vem lançamento. O jogador já estava cochilando dentro da área. Segundo bandeirinha. Luizinho, Gonzalez. Estava, Gonzalez. Estava, não. Porque ele deu o empenho do Nikia. Mas quem ia dominar a bola foi o Ned Verde. Aqui a fera, Zezinho. Time do Bayern. Perdendo o jogo e quer pressa, Gonzalez. Nunca viste no futebol. É exatamente o que o mudo não sabe. Tiraram aqui a fera, o mudo, que fez bela partida. Oito pancadas. Um cartão amarelo e nem um toque na bola. A bola vai ficando. Bola ali para o goleirão César que tem pressa. Tamo ali de bicota para o alto. Tubarão. Zezinho dominando o braço. Nikinha passou. Tubarão de novo. Vem tabelando. Domina ali a fera, Bob. Esputa cuida aqui com o Zezinho. A bola vai saindo. Bola aqui para o time do Bayern. É bola aqui para o time do Bayern de Curota com a fera Chaga. É o Bayern de Curota, o gigante do nosso futebol. Ano passado jogou a série mata-mata aqui no campeonato de Curota. Tem série B. Tomou nove jogando fora. Em casa tomou cinco. É que falou que ia ser diferente em casa. Não foi, né? Primeiro jogo foi nove. Segundo só foi cinco. Maurien no número de dez. Tenta botar a velocidade ali na frente. Maurien. Tem nome de craque, né, Gonzalez? Tem, viu? O mundo está se acabando ali. E o jogo segue rolando. Chega ali o Peixe Elétrico acabando com a brincadeira. Bora ali para o time do Bayern. Estamos trabalhando, galera. Em nome da IB Feitosa Contabilidade de Curota. Contabilidade Comercial, Público e Rural, assessoria e consultoria tributária na IB Feitosa Contabilidade de Curota. Organização Sr. Ivone. IB Feitosa Contabilidade de Curota. Patrocinador da TVC Futuro. Trinta e cinco minutos de jogo. Já se passaram aqui nesse primeiro tempo. Um bom jogo aqui na série B do campeonato curotaense. Agradecer aqui o motorista aqui da D20 aqui que fez a cabine para a TVC Futuro. Acompanhe esse jogão aqui de camarote. Galera lá de Santa Tereza. Nosso alôzão para todo mundo lá de Santa Tereza. Vai para cima do time de Santa Tereza. Tocou ali na frente. Vai pintar mais gol. Ela vem batida, golaçou. Gol! É dele, dele, dele. Sempre ele, Niquinha. Fera de número onze. Time de Santa Tereza chega tabelando dentro da Araniquinha. Dá uma bicuda na bola. Ela vai no ângulo do gol do goleirão Daniel. 2 a 0 para os Leões. Carimba, Gonzalez. Carimba nada. Por que, Gonzalez? Porque é muito feio, Niquinha. Uma bela dominada. Uma bomba no ângulo. O goleirão ficou todos no chão aqui. Não sabe nem que a bola está dentro do gol ainda. Ele procurando a bola, a bola está dentro do gol. Não sabe não. Viu agora. Time de Santa Tereza. Venci pelo placar de 2 a 0 aqui no Campeonato Crotaense Série B 2024. Organização Prefeitura Municipal de Crotá. Em nome do prefeito Ronilson Oliveira, Maçonofre, vice-prefeito e Secretaria de Esportes de Crotá. Em nome do secretário Maurinho Otaviano. Hoje no comando do jogo tem o Harrison. Ele que está de mesário. Maurinho. Viu lá do outro lado. Com camisa número 24. Ele domina. Balança. Puxa para um lado, puxa para o outro. Toca mais atrás com o Jojo. Não está muito bem no jogo hoje. Não tem o domínio. A bola vai sobrando de novo. Além na frente com o time de Santa Tereza que vai se lançar o ataque. Bota a velocidade lá do outro lado. O peixe, o tubarão. Nikinha pediu bola lançada. Ele lançou e o Nikinha não pegou. É tiro de meta para o time do Bayern. Falou que não ia se cansar correndo à toa não. E o Astra aqui. Cané não está jogando. A fera Cané. Ele que é ídolo aí do time do Bayern de Crotar, né, Gonzalez? É, ele deve estar reforçando algum outro time aqui da redondeza, certeza. Ou então saiu junto com o treinador Bimbo. Domina aqui, Diego. William, toma ele de bicota para fora. A bola vai saindo. E a bola é igual o remédio. Só procura os doidos. Aqui o Cício doido aqui. Acompanha aqui esse jogão. Bola aqui para o time do Bayern. Maurinho, Zé Alberto, chega na voadora. Bola aqui para o time do Bayern de Crotar. Domina ali na frente, Edilano. Chega atropelando ali o Peixe Elétrico. Peixe Elétrico jogando muito a bola aí. Fiz a proteção, a bola vai saindo a bola ali para o time de Santa Tereza. Olha só aqui para o árbitro Dedé, que está aqui só de boa, Gonzalez, hoje. Só de boa, caçando latinha. O melhor árbitro que já deu aqui no Curatá. Minha fera Dedé. Aí fazendo a limpeza ao redor do estádio. Niquinha, toca o nome ali com o Tubarão. A Denis. A Denis vem em lançamento lá na frente para o Niqui de novo. Sai o goleirão Daniel, defende mais uma. Toma ele de bicuda para o alto. Sobe de cabeça a Denis. Passou a batida ali pelo zagueirão que deu uma furada. Vem batida aqui. Defesaça do goleirão Daniel. Goleirão agora trabalhou muito bem ali no gol do time do Bahia. Uma pancada no alto, no ângulo. Goleirão Daniel, se estica a Dani. Vai buscar a Gonzalez. Foi buscar a defesa providencial e desloca o ombro. E mesmo assim vai continuar pegando e bota o goleirão Zé. O time do Bahia de Curatá que tem no banco, o goleirão Zé. Ele já está no aquecimento ali, só no pensamento. E o treinador reza para que o goleirão Daniel se recupere. O goleirão Daniel segue machucado. Aparentemente não vai dar para ele. É goleiro bom quando faz uma defesa ou faz esse miguezinho, né, Gonzalez? É uma linda defesa que ele fez ali o Daniel. Aí fica dando aquele miguezinho, né? É para ser elogiado e preocupar os bancos de reserva. Estamos trabalhando, galera, em nome da AutoCente Santa Luzia de Guaraciaba do Norte. Lá trabalhamos com regulagem eletrônica, ar-condicionado, alinhamento, balanceamento, peça no geral, serviço no geral. AutoCente Santa Luzia de Guaraciaba do Norte. A maior e melhor oficina da região é na AutoCente Santa Luzia, lá de Guaraciaba do Norte. Jogo paralisado ali, o goleirão Daniel, aparentemente tudo ok com ele. Era só com sede. Era com sede mesmo, né, Gonzalez? Aí eu bebi o água, ficou bonzinho. Esquenta ali para o time de Santa Tereza. Denis na bola. Ali a fera, Denis ajeita a branquela ali, vim. Bola para a área. A bola vai ser no gol, tira. O atropelaram de novo ali o goleirão Daniel. Mostra que está recuperada a lesão que não aconteceu. Ali o goleirão Daniel do time do Bayern de Krota que vai perdendo pelo placar de 2x0. Os dois gols da fera, Nikinha. Hoje na Série B temos mais dois jogos. Temos Juventude de Tuncas. Conta o time... Conta o time do Vasco de Vista Alegre. E o time do São Francisco City. Conta o time do... Milan do Pau Brasil. Milan do Pau Brasil. Essa é a Série B hoje. Do Campeonato Krotaense 2024. Segunda divisão. Joe, vem lançamento. Edilano. Toca aqui na frente com o Xaga. Tira mais uma peixe elétrica. A bola vai sobrando de novo ali com o Xaga. Vem cruzar. Vem dela. Vai ficando fraquinha, fraquinha nos braços do goleirão César. César já pode ir para uma festa com esse fardamento aí, né, Gonzalez? Não, pode ir direto para cada namorada que tem uma gota de suor. Vem lançamento de novo ali do time de Santa Tereza que segue martelando. Abriu lá do outro lado com o Niquinho melhor para o zagueirão Boiô. Perdeu mais uma. Boiô recupera de novo. Tira mais uma camisa número 4 do time do Maia. 2x0 a placar do jogo aqui no Campeonato Krotaense Série B 2024. Estamos trabalhando em nome da Davi Couto Sonde. Lá de Couto Sonde, quem reformou o costume, vai na Davi Couto Sonde lá de Couto Sonde. Lá temos Tênis, LLJ, Cimento, Brita, Grossaria, Fina, tudo o que você quiser na Davi Couto Sonde. Lá também fazemos aluguel de máquinas para suas obras. Só na Davi Couto Sonde de Couto Sonde. Rebola ali para o time de Santa Tereza. O Willian na bola. Bola sempre no primeiro. Pau desviou. Tira mais uma zaga do time do Baia. A Dênis. Nedved. Nedved domina e recomeça tudo de novo aqui com o Caça-Rato. O Caça-Rato solta lá do outro lado com o Tubarão. Tubarão leva até a cabeça, tenta o toque no meio com o Niquinha. Define mais um goleirão. Daniel, já estamos chegando aqui no finalzinho desses. Primeiro tempo 2x0 para o time de Santa Tereza. O jogador chega atropelando o árbitro. Marca falta perigosa para o time de Santa Tereza, Gonzales. É, exatamente. O Diego fez a falta ali em cima do Nedved. Que com certeza vai ser ele que vai testar o goleirão Daniel de longa distância na falta. Que é a torcida do time do Baia de Crota. Falta perigosa. Mas aparentemente o Nedved na bola. O Nedved camisa número 10. O craque do time. Ele que bate de pé na canhota. Toma muita distância. Pode vir aquele três dedos. Nedved. Vem batida. A bola explode na barreira. A Denis. Sobe a Adilano. Esse Bob entrou ali. Até agora não tocou na bola a feira Bob, Gonzales. É, exatamente. Só que é desse ano o jogo, né? O jogo está ganho já. Já começou o ganho. Zezinho. Vem o lançamento. Tira mais uma Zé Roberto. Sobe de cabeça no Nedved. Melhor para o Zezinho. Zezinho domina. Levanta a cabeça. Pode recomeçar tudo de novo. Toca no meio com o Levi. Domina ali o camiseta número 11. Bom, é rápido. Botou velocidade e passou por dois. Pode cruzar a bola. Chega por baixo. Zé Roberto e manda, manda para fora. O time do Bayern de Munique aqui, Gonzales. Tem um ótimo lateral esquerdo que fez a festa. Caiu ali. Foi igual cai de moto. Já se machucou. Não, mas também depois de uma queda dessa aí nesse gramado sintético aí se rala todo de mesmo. É isso que eu tenho ali para o time do Bayern de Cura, tá entre o jogo e eu tô fazendo cera. 44 minutos de jogo. Jogo paralisado. É escritório para o time do Bayern. Ali a fera, Joe na bola. O time do Bayern vai perdendo pelo placar de 2x0 e segue sem pressa alguma até agora. Eu vou dar derrota o time do Bayern. Forte equipe daqui da cidade de Cura, tá? Joe na bola. Vim bolando primeiro para o Sabe. Vim bolhou. César chegou. César chegou ali dando burro na cabeça do próprio companheiro. O hábito marca. O hábito paralisou o jogo, Gonzales. Bela saída de bola ali do César dando um soco na cabeça do peixe elétrico. Vamos pegando uma barbatana. Cabeça, não foi? Ali o César fica rindo do próprio companheiro. E o treinador Jogo está muito tranquilo hoje, Gonzales. Tranquilo, o jogo ganho já, né? Ganho, Gonzales. Vede, vede. Tenta botar uma velocidade. Chega aqui o camisão número 4. Ele levanta a cabeça, tenta tocar aqui na frente com o Chaga, saca a bola com tudo aqui. A feira bola, a bola vai saindo. É bola aqui para o time do Bayern. Camelinho, acho que ele está com o relógio parado. Quarenta e seis minutos de jogo. Ali é a Fera Chaga. Vai cobrar falta. O Adel foi falta, Gonzales. Não foi saída de bola, não. Aqui é a Fera Chaga. Bate para frente. Bate muito, fazendo a bola aqui no time do Bayern. Também na kill, Joe. Joe tenta o livro para cima do Adénis. Que velocidade do Joe. E o Adénis só vira o corre e bota, bota para fora. E o Joe ainda achou que ia ganhar na velocidade. Bola que bate o time do Bayern. Joe. Joe de novo. Joe de novo. Sobre mais uma falta. Essa vai levar a perigo. E o Chaga que vai para a bola. Ele que já bateu uma guia que dei a bola no São Paulo. Essa daí não vai chegar nem na linha da grande área. Já estamos aqui com quarenta e sete minutos de jogo. Desce primeiro tempo. É a falta de negócio aqui para o time do Bayern de Crota. Diego na bola. Sobe na bola parada. Que a fera Diego Camisa. Número 14 na bola. Já está autorizado. Vem bola forte demais. A bola vai acreditar do gol. Passou. Tira. Caça-rato. E o Bandeirinha deu saída de bola. Uns tem força demais. Outros tem força de menos. Aí complica o trabalho do treinador, Gozal. Do Bayern. Exatamente. Graças ao Deus o outro termina o primeiro tempo. Fim de jogo do primeiro tempo aqui do Campeonato Crotense. Série B 2024. Até nunca.